Emprostar, você adorou naquela cinturação, que foi cumprido com o rei. Seja forte, seja assim, nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar o adorador. Muito difícil, na provação autora, a brilhada protetor, se o adorará. Esse amor amor, já amarece adorando, esse amor amor, já tem milagre esperando. Esse amor amor, não há de se arronar, mas se deve se envelhecer. Esse amor amor, não tem momento, nem hora, não tem momento, não tem momento, não tem momento. E se esse amor, eu vou te dar o meu coração. Mostra a palavra, se deve se envelhecer. Esse amor amor, não tem momento, não tem momento, não tem momento, não tem momento. Esse amor amor, não tem momento, não tem momento. Esse amor amor, não tem momento, não tem momento. Esse amor amor, não tem momento, não tem momento. Sim, não tem momento. Esse amor amor, não tem momento. Esse amor amor, não tem momento, não tem momento. E agora eu vou pensar que me solta o coração Hoje eu vou te ver Adore, 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 adore Adore, 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 adore Eu vou te ver Adore, 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 adore Amém. Te ama e eu te adorando, este amor é novo, também milagre. Eu amo, este amor é novo, não me pode só tocar, mas em pé despreze. Este amor é novo, mas em momento em hora, não me pode ter certeza. E agora, todo mundo sabe que tudo é adoração, com amor de Deus. E agora, todo mundo sabe que tudo é adoração, com amor de Deus. E agora, todo mundo sabe que tudo é adoração, com amor de Deus.